Oi, amores! Está começando mais um vídeo aqui para o canal. Roda a vinheta! No vídeo de hoje, amores, eu estarei preparando, amores, um cupcake de chocolate com cobertura de leite ninho. Sem nem como eu explicar, amores. Massa super fofinha, cobertura sensacional, muito cremosa, sabor... Uma combinação perfeita, amores, sério. Eu espero que vocês gostem. Já deixe seu joinha, caso vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal, tá certo? Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, amores. E sem mais enrolação, bora para o vídeo! Vamos agora estar começando a preparar o nosso recheio e cobertura de leite ninho. Em uma panela, vou estar adicionando duas caixinhas de leite condensado. 7 colheres de sopa de leite ninho, mas vocês podem estar utilizando leite em pó da sua preferência. Vamos aqui agora estar misturando bastante, né? Para estar dissolvendo nosso leite em pó, tá? E em sequência, vou estar adicionando duas caixinhas de creme de leite. E também, 200 ml de leite líquido, tá? Agora é só misturar bastante. E para finalizar, vamos estar adicionando uma colher de sopa de margarina, tá? Agora aqui, vamos estar levando ao fogo médio. E vamos estar misturando bastante, até atingir o ponto certo. E olha só o ponto certo do nosso recheio e cobertura. Maravilhoso, né? Nem muito grosso, nem muito ralinho. Agora aqui, eu vou estar desligando e vou estar transferindo para um recipiente. Coloquei também um plástico filme e vou deixar esfriar em temperatura ambiente de 4 a 5 horas, tá certo? Aqui agora, em um liquidificador, vou estar adicionando dois ovos inteiros, tá? Também vou estar adicionando duas xícaras de leite. Uma xícara e meia de açúcar refinado. Uma xícara de óleo. E vamos estar batendo muito bem por 3 a 5 minutinhos, tá? Vou estar transferindo nossa misturinha para um recipiente. E vou estar adicionando quatro xícaras de farinha de trigo. Sempre vou estar peneirando. Também vou estar adicionando uma xícara de chocolate em pó. O que eu estou utilizando é de 50% de cacau, tá certo? Mas vocês podem estar utilizando sim um chocolate da sua preferência, tá? Agora aqui, eu vou estar misturando bastante. E sempre intercalando com a farinha de trigo e com o chocolate em pó. Olha isso, que massa maravilhosa. Muito bonita, né, amores? E aqui agora, eu vou estar adicionando, né? Uma colher de sopa de fermento em pó. Aqui eu tenho várias forminhas de cupcake. Na branca e na rosinha. Olha isso, que gracinha. Elas são bem grandes, tá? E também eu tenho aqui umas forminhas também de alumínio. Que é apropriada para cupcake também. E aqui agora, eu vou estar preenchendo nossas forminhas, tá? E também eu vou estar pesando. Eu vou estar adicionando de 40 a 50 gramas de massa. Vou estar fazendo com todos, amores. E daqui a pouco eu volto, tá certo? E olha como ficaram, amores. Bem preenchidinho, tá? Sobrou massa. Agora você vai levar para assar a 180 graus, tá certo? E vai ficar de 30 a 35 minutos. Aqui já estão, amores. Olha isso, que lindinho ficaram. Ficaram uma gracinha, né? Alguns eu coloquei esses dois papelzinhos. Porém, não valeu a pena, amores. Porque abriu. Olha só. Aqui agora, já tem o nosso recheiro totalmente frio. E com a ajuda de um bico de confeitar, vamos estar fazendo um furo no meio do nosso cupcake, tá? Você pode estar fazendo com a faquinha. Tem que ficar um furinho. Passar cabendo o nosso recheio, tá certo? Agora é só rechear, amores. Olha isso. Que facinho. E também eu vou estar fazendo várias rosetinhas, né? Vai ficar uma gracinha e bem recheado, né, amores? Olha que lindinho. Vou estar fazendo com todos, tá certo? Lembrando que a decoração é opcional. Você decora como vocês quiserem. Aqui eu vou estar colocando flocos de arroz. Com pó de decoração. E olha isso. Que gracinha que fica. E muito mais saboroso, né? Já fiz com todos, amores. Olha só como que ficaram, amores. Renderam bastante. Olha isso. Que fofinho. Hum! Vou estar partindo pra vocês verem, né? Olha isso por dentro. Bem recheado, bem saboroso. Mata super fofinha. Espero que vocês tenham gostado, amores. Beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.